E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem falar é o Pedro e no vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês Bom, pessoal, esse vídeo não precisa de apresentação porque eu já me apresentei nos vídeos anteriores E galera, hoje é um dia muito especial, tipo, é um dia especial pra mim que hoje está completando um ano de canal Esse um ano de canal, ele fez muitas mudanças na minha vida e eu tracei uma meta que essa vai ser a minha profissão Nesse que eu vou investir, um PC que eu comprei, um celular, Xbox One, tudo, tudo que eu comprei pra estar investindo nesse canal Só pela intro dá pra ver já a evolução, a diferença dos vídeos Eu também não podia deixar de gravar um pouco assim, né galera? A câmera frontal do celular pô pra caramba, então tava aqui pra comentar com vocês também Isso é o apoio da minha monta, não é... O canal aí que tá chegando a mais de... 11 mil inscritos Não dou uma semana pra já estar com 12 mil Mas tá com quase 700 mil acessos já no canal Tá sendo uma coisa bem... bem grande Eu tô começando a postar muito nisso Quer dizer, aposto que eu tô começando não É porque dá pra ver, né? Eu já postei Vou postar minha vida nisso E queria fazer de tudo pra que seja da melhor maneira possível pra trazer pra vocês O canal tá indo bem, graças a Deus e a vocês também E eu peço a ajuda de vocês mais uma vez Quer dizer, sempre a força, sempre ajuda com um like, um favorito E de compartilhar com seus amigos que ainda não conhecem o canal Isso vai ajudar demais Galera, eu não tenho muita coisa pra falar Eu só tenho a agradecer a vocês Tudo que eu consegui aqui no canal até hoje foi pra vocês Eu andei fazendo mais umas compras aí Depois eu vou tá fazendo vídeo pra falar pra vocês O que eu comprei, o que eu adquiri E eu queria pedir a força pra vocês Se você não conhece o canal ainda Dá uma olhada nos vídeos aí Eu prometo que eu tava trazendo muita coisa Não tive tempo ainda, a gente tá trazendo muitos vídeos pra vocês Agora eu tenho máquina pra isso Agora eu tenho PC Pra poder tá trazendo vídeos novos pra vocês Tô atrás de parceria E agora eu tenho tempo Tenho tempo, tenho como fazer Então o canal vai dar um boost supremo E eu vou tá sempre atualizando vocês aí Com o melhor conteúdo possível Então galera, tem mais ou menos isso Eu não sei o que eu tenho que falar Eu sou sim roteiro, eu sou inscrito E não tô muito legal também Mas eu acho que a ideia foi essa E tá sendo bem aproveitado Tô vendo aqui a página do canal Do próprio canal, ó As atualizações como que tá aumentando De mês em mês Aqui eu tô mandando já um vídeo de melhor hoje E eu tenho muita novidade pra vocês E um conteúdo bem diversificado e bacana Como eu tô trazendo pra vocês Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço e falow E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí